Livro Emoções que Curam, Médium Vanderlei Oliveira, Espírito Hermans Dufour, Capítulo XV Você tem medo de perder? Que é o que dirige o Espírito nas escolhas das provas que queria sofrer. Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmo uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder muito mais perigosas pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. O Livro dos Espíritos, questão 264. Uma pessoa que tenha desencarnado sem ter resolvido a pendência do medo de perder pode regressar à reencarnação com a vida mental atormentada por uma constante sensação de tragédia. Medo de perder o dinheiro, o filho, o emprego, o laço afetivo, os bens perecíveis. Diante dessa dor interior, muitas pessoas iluminadas com conhecimento espiritual acreditam que a tormenta desse medo deve-se a comportamentos de abuso do poder ou da riqueza em vidas anteriores. Entretanto, um número muito grande de pessoas experimenta essa prova por outras razões. Uma delas é a conduta de revolta e inveja cultivada longamente diante do sucesso alheio. São as pessoas que não arriscam ou não se esforçam e sempre atribuem o êxito dos outros a facilidades que, em verdade, elas gostariam de possuir para alcançarem seu sucesso pessoal. Essa personalidade invejosa e revoltada costuma se esconder na máscara da prudência e do desapego. Essas pessoas normalmente lidam muito mal com os bens materiais e costumam ter atitudes confusas e insensatas no uso desses recursos. Um juízo apressado poderá lhes conferir a condição de pessoas com alto índice de evolução espiritual por conta da postura de indiferença ao crescimento e ao progresso. Todavia, por trás das máscaras de prudência e desapego, quase sempre se encontra um sombrio mental de raiva e mágoa de si mesmo e uma suposta resignação passiva por não ter superado seus medos. São pessoas acentuadamente reativas ante as ameaças reais ou imaginárias de perda e que gastam enorme energia para controlar pessoas e acontecimentos com a ilusão de que, assim, jamais passarão pelas experiências da perda. Elas preferem sua ilusória condição de segurança na acomodação. Diante do medo de perder algo ou alguém, as perguntas que temos a fazer são o que essa pessoa ou esse recurso representa na minha vida mental? E sobre que danos reais o medo quer nos avisar caso venha a acontecer a perda real? Analisemos algumas possíveis representações mentais para o medo. Para muitos pais, os filhos representam um troféu de boa moral. Quase sempre nisso reside o medo de perder os filhos para a depravação. Para muitos profissionais, o emprego representa a fórmula do sucesso e da realização. Assim pode nascer o medo do desemprego. Para muitos maridos, a esposa representa a pessoa mais importante de sua vida. É por esse caminho que brotam as fantasias de traição. Para muitas esposas, o marido representa a fonte máxima de segurança. Dessa forma, surgem muitos medos de autonomia e independência. Para muitas pessoas, um bem material representa a expressão de sua capacidade pessoal. Essa representação assombra a mente com medos de roubo e violência. Para muitos espíritas, os conceitos gerados pela cultura doutrinária representam fome de poder e orgulho pessoal. Isso pode levá-los a acreditar em medos de fracasso que limitam a coragem de serem autênticos e de romperem com os modelos culturais vigentes. Por trás de cada medo de perder, existe um indício da alma que aponta o que necessitamos rever, o que representa aquilo que tememos perder na nossa vida. Durante um tempo na vida física, é necessário e aceitável que tais medos façam parte da rotina. No entanto, o amadurecimento emocional em certo momento da evolução nos convocará a enfrentar nossos medos pelo bem de nossa própria sanidade e de nossa libertação. Karma é isso. Enfrentar o nosso sombrio, entender-lhe as mensagens profundas e iluminá-las com novas respostas. Enfrentando o nosso karma interior, encontramos a luz que o medo pode estar nos indicando. No medo do fracasso, encontram-se os talentos para a legítima vitória. No medo da inutilidade, está o recado de que você tem algo rico a realizar. No medo da rejeição e do abandono, está o chamado para que você se aproxime mais de você. No medo de perder, está o convite para deixar a vida fluir com o melhor que ela tem. No medo da submissão, está a força indicadora de sua capacidade independente. No medo de errar, você expressa seu desejo de sempre aprender. Karma não se encerra na dor, e sim no amor. A dor é apenas aviso e fator emocional de indicação de que podemos alcançar o amor. Você tem medo de perder? Tome essa emoção como um convite da vida para voos inimagináveis de força, realização e paz.